O tema da semana vai ser diferente esta semana, porque o Pedro Gil Vasconcelos vive no Porto e só assim é que a nossa conversa seria possível. O Pedro Gil Vasconcelos é um realizador português, é licenciado em cinema e audiovisuais, mas é também um caminhante experiente. Foi em 2021 que decidiu filmar uma caminhada, 240 quilómetros, de um amigo, desde Geira até Reiros. Este caminho levou a um prémio e venceu a categoria de melhor documentário na secção Fé e Religião, no New Wave Short Film Festival. Antes de começarmos a falar sobre esta vencedora corta-metragem, gostaríamos de saber como é que o gosto pela caminhada entrou na sua vida. Eu deixo-me só aqui começar um bocadinho antes, e de facto a caminhada foi de Braga até Santiago de Compostela, pelo caminho da Geira e a Reiros. O caminho da Geira e a Reiros tem uma coisa fantástica, é que grande parte dele é feito sobre uma velha estrada romana, a Geira, e portanto tem esse lado encantador da história e de estarmos a viajar por uma das mais bem conservadas estradas româneas que nos chegam até hoje. Quanto à história, à ideia por trás deste caminho, de facto, e como disse muito bem, já fiz uma série de caminhos, este foi o meu décimo segundo, gosto muito de caminhar, gosto muito de esportos de ar livre, aliás, durante praticamente quase todo o tempo que o Sem Limites da RTP durou, estive integrado nessa equipa, onde me permitiu fazer uma série de coisas, desde o trekking, rafting, que é uma coisa que ainda hoje sempre que posso vou para um rio, onde se consegui levar ali um bocado de pancada e uns bons banhos, hidrospeed, e de facto sempre tive uma grande apetência por este tipo de atividades, atividades, atividades de montanha, etc. A caminhada também, no fundo, não é mais do que um outro elemento destes. E comecei, de facto, com o Caminho de Santiago em Salveiro 99. Na altura estava a fazer um, eram cerca de 200 quilómetros do Caminho Francês, e pronto, e costumo dizer que fiquei agarrado positivamente ao caminho, e depois, dentro das minhas disponibilidades, vou sempre tentando fazer vários caminhos, caminhos diferentes, versões diferentes de caminhos que já fiz, e pronto, e já lá vão 12, não tantos quanto eu gostaria, mas pelo menos 12 já cá estão. E agora uma curiosidade que me surgiu, por ano faz quantos caminhos? Normalmente um, de vez em quando dois, depende da disponibilidade que tenho. O que me dá, de facto, gozo, aquilo que eu gosto mais de fazer, são caminhos mais longos, acho que os caminhos começam a ter graça a partir do terceiro, quarto, quinto, sexto dia, décimo dia, é quando começam, de facto, a dar aquele verdadeiro gozo. E eu costumo dizer que este tipo de caminhadas, normalmente, tem três dias para uma pessoa se adaptar. O que é o primeiro dia, aquele dia corre tudo bem, o segundo dia em que começa a doer, e o terceiro dia em que ou dói mais e paramos, ou então conseguimos habituar e habituar o nosso corpo ao ritmo de ganhar por vezes 40 quilómetros, com uma mochila às costas, durante algum tempo. E, portanto, há ali um período de adaptação que é sempre importante termos consciência de que ele existe e que também nos leva a ter consciência de partes do corpo da qual normalmente não nos lembramos durante o dia, durante os dias normais, que há coisas que dói mais do que outras. Exato. E o que é que lhe fez acreditar que uma das suas caminhadas poderia vir a tornar e a transformar numa história interessante para contar ao mundo? Ora bem, isso já aconteceu há bastante tempo. Inicialmente eu pensei fazer um programa de televisão, já produzi alguns programas de televisão, aliás estou neste momento também com um projeto que eu arrumaria do meu coração, com a RTP, que estamos agora com a segunda série, uma primeira série que foi interrompida pela pandemia e agora estamos com a segunda série. Este Rumaria do meu coração é um programa que no fundo visa ir buscar as rumarias, as festas tradicionais de Portugal inteiro e apresentá-las às pessoas de uma forma diferente, apresentá-las através dos olhos de quem é da terra e de quem vive aquela tradição de uma forma apaixonada, de uma forma diferente. Temos vindo a fazê-lo, estamos em edição deste. E portanto, inicialmente, o meu caminho seria um programa sobre o caminho de Santiago. Tenho de facto uma série de notas tiradas sobre o caminho de Santiago, tenho experiência, tenho aquilo que li, aquilo que fui lendo, aquilo que fui colecionando, digamos assim, em termos de conhecimento sobre este caminho. E portanto, quando finalmente me lembrei que se calhar o melhor era deixar de lado o programa de televisão e partir para um formato diferente, e aí de facto o grande objetivo foi de que forma é que eu vou criar este formato diferente. E hoje em dia nós temos ferramentas muito simples e muito acessíveis, como são o caso dos smartphones, que nos permitem captar imagem com facilidade, que nos permitem captar som com facilidade e com impacto. E quando digo impacto, falo de vários níveis. E acho que foi de facto a sílaba tónica deste projeto, foi criar um projeto que tivesse um impacto muito baixo. Impacto em termos de emissões de carbono, impacto em termos de meios no terreno, muito poucos também, o mínimo possível. e também me obriguei a ter aqui um orçamento baixo na produção deste documentário. E pronto, a partir daí foi avançar, foi criar uma história, foi criar todo, portanto, com base nesse tal conhecimento que eu já tinha, nas notas que tinha, etc., e tentar retratar a experiência de fazer o caminho sob o meu ponto de vista. Eu vejo sempre o caminho como, digamos, uma sobreposição de camadas. Porquê? Porque quando fazemos o caminho, estamos a caminhar, sem dúvida, estamos a retirar coisas do caminho, os nossos espaços vão alterando a paisagem, mas nós também nos vemos alterando ao longo dessa viagem. Por outro lado, também há a questão de que estamos a caminhar por locais com história. A Geireira é uma estrada que tem mais de dois mil anos, portanto, estamos também a caminhar por aí. E eu tentei, de facto, dar estas várias camadas, a camada histórica, o que aconteceu entre estas duas cidades que têm um passado tantas vezes unido e tantas vezes costas voltadas, como São Braga e Santiago, abordar a questão do pio do latrocínio, esse episódio que demorou quase 800 ou 900 anos para ser resolvido esse cismo entre as duas arquidioceses do noroeste da Península Ibérica. E também a minha camada pessoal, a relação que eu tenho com a cidade, a relação que a minha família tem com, portanto, o meu avô, um avô que eu tinha, que era galego, um bisavô que era galego e depois o filho dele. E, portanto, todas estas camadas eu tento traduzi-las no caminho. Porque, de facto, o caminho, embora seja um caminho de fé, digamos assim, e é antes de ser de uma fé cristã, terá sido também, aliás, os relatos mais antigos que há sobre as peregrinações a Santiago são pré-cristãos. Há um escrito de Pelínio Velho, ali por volta do ano 50, antes de Cristo, se não estou em erro, em que ele fala do estranho costume que os galetes tinham de ir até à zona de Finisterre. Portanto, caminhavam pelo que é mais ou menos hoje o caminho português até Finisterre. E aí faziam uma adoração ao Sol, na Era Solaris. E, portanto, as peregrinações já existiam antes de existirem, de existir sequer Santiago de Compostela. E, depois, é o facto de que Santiago de Compostela é uma cidade que acaba por moldar todo o que é a Europa Ocidental, porque é uma meta, ou seja, é um local de chegada e, simultaneamente, passa a ser também um local de partida de novas ideias. São as pessoas que lá chegam, que lá fluem e, a partir daí, há... Ou seja, quase o que nós hoje fazemos via internet, que nós estamos a fazer neste momento, a conversar um com o outro, na altura tinha que ser de outra forma. Não se conseguia fazer na mesma rapidez. E havia um ponto de encontro, neste caso Santiago, onde eram trocadas ideias, onde eram trocadas mercadorias, onde as pessoas iam por fé, outras iriam por outros motivos mais mundanos. Mas, pronto, essa lógica de partilha do caminho acho que é também fundamental. E o que é que os portugueses podem esperar deste filme? O que é que podem esperar? Podem esperar, antes de mais, uma visão pessoal, que acho que é isso que eu quero espelhar. Podem esperar uma corta-metragem, porque é isso que ele é, um filme de cerca de 16 minutos, não chega, são 15 minutos e 54, salvo eu, em que espelho justamente isto, a minha perspectiva pessoal, sobre o ato de caminhar, sobre o ato de viver a história e sobre o que é reviver a história ao longo desta caminhada. E certamente com muitas paisagens, gostar a respiração, não é? Sim. Logicamente que eu acho que uma câmara nunca, por muito boa que seja a câmara, por muito bom que seja o operador, por muito bom que seja o diretor de fotografia, uma imagem nunca consegue captar tudo, porque a nossa experiência no local é sempre diferente. São as luzes que nós conseguimos perceber, são os cheiros que nós temos, é tudo aquilo que nós levamos para além da própria imagem. Aliás, eu costumo dizer, eu chamo-lhe a este tipo de situações, o meu amanhecer no Cazaquistão, porque é das coisas que eu me recordo, é de uma vez estar na planície do Cazaquistão, neste tempo, e ver o amanhecer mais belo que alguma vez vi na vida, que era um braço de nuvens que estava por cima de nós e que foi refletindo a luz do sol, que ia nascendo em vários tons, do vermelho até ao amarelo, e depois por fim aparece o sol, passando por laranjas desloberantes, por azuis cada vez mais claros, e é daquelas situações que eu não me atrevi sequer a fotografar, porque nunca uma câmera iria conseguir capotar aquilo, e portanto, acho que aqui tenho uma série de amanheceres do Cazaquistão, que guardo, que tento partilhar, mas que nunca conseguirei de facto partilhar com ninguém, porque aquela dimensão que é minha é muito difícil de transpor para os outros. Exato. E quais é que foram os maiores obstáculos que se deparou para realizar esta curta metagem? Eu acho que os maiores obstáculos foram mesmo chegar lá, porque há alturas em que o caminho está de facto mal sinalizado, e ainda bem que assim também permite que territórios como a Parque Nacional da Peneda de Jarejo sejam mais respeitados, e a ausência de apoio muitas vezes em termos de albergos, locais para comer, locais para dormir, etc., também são óbvios a que se calhar isto possa massificar. Não é necessariamente mau, é o que é, não é? E pronto, e por vezes a ausência de sinalização, por vezes ter que rastejar para conseguir atravessar certos locais, e portanto acho que mais do que tudo, quando finalmente avancei com isto, acho que os principais obstáculos foram mesmo físicos, porque de facto hoje em dia, tendo-se uma boa história, tendo-se uma ideia bem sólida de base, consegue-se produzir como for, não se tem que andar com uma, sei lá, uma câmera 4K que há 10, 12 anos com lentes custava 100 mil euros, hoje em dia com o telefone temos isso, não é bem a mesma coisa, mas já dá para contar uma história. E o seu processo criativo foi tudo planeado antes, ou também durante o caminho foi explorando e arriscando e novas ideias? Foi um misto. Eu tinha um guião preparado logo à partida, tinha uma ideia das imagens que tinha, só que não fiz uma coisa que é fundamental, que é a reperagem, portanto, visitar os locais onde vamos gravar para saber o que vamos esperar. Isso foi completamente à surpresa, ou seja, baseei-me naquilo que eu conhecia de alguns desses territórios e depois fomos descobrindo e fomos-nos encontrando e fomos-nos cruzando com, sei lá, com vacas, com cavalos, com javalis, com veados, com tudo, não é? Portanto, é um bocado isso. Alguns destas animais, não conseguimos que eram muito mais rápidos de eu fugir do que eu agarrei no telemóvel. Pois. E dadas todas as caminhadas que fez até aos dias de hoje, porquê que este foi o caminho escolhido para a realização desta curta? Acho que aqui houve, de facto, uma conjugação de fatores. Sei lá, podia ter feito uma coisa parecida no caminho primitivo que fiz aqui há dois ou três anos, que é um caminho também belíssimo, é um caminho de Oviado a Santiago, dizem que é o primeiro caminho de todos. Também tem paisagens fantásticas, é duro quanto baste, mas de facto por alguma razão não tive a abordagem que tive neste. E pronto, e este aqui acho que foi de facto aquela situação de vou mesmo fazer, vou mesmo fazer o documentário que eu sempre quis fazer e não vou estar preocupado a que se destina ao documentário, acho que mais do que tudo o documentário destinou-se a mim e pronto, e daí para a frente depois foi colocá-lo nos circuitos festivais e avançar e pronto, ficou bem. Correu muito bem. E na sua opinião, o que é que fez a sua curta-metragem destacar-se das outras e ganhar este prémio? Essa é aquela pergunta que eu se calhar preferia que colocasse ao júri, porque eu não vou ser nunca imparcial a responder, não é? Hoje em dia olho para esta curta de facto não olho da mesma forma como olhei para ela quando a acabei. Já olho de uma forma menos apaixonada e que me levaria se calhar a alterar aqui uma série de coisas, a alterar em termos de imagem algumas coisas, em termos de edição algumas coisas, em termos de sessão algumas coisas mas quem sabe pode ser que venha a haver um meu caminho 1.2. 1.2. Mas de facto acho que tentei mais do que tudo ter uma boa história, acho que tentei mais do que tudo ter um guião com alguma solidez e depois tentar transpor isso para a imagem e tentar contá-lo o melhor possível. E assim, como é que é receber este prémio? O que é que se sente os seus pensamentos em relação a este ter recebido um melhor documentário na secção de fé e religião? Sim, de facto, acho que antes de mais com surpresa. Por acaso, no domingo passado estava-me a sentar, abri o mail e de repente olho para aquilo, pensei, não, alguém está a gozar comigo. E de facto, não estavam. É a mesma verdade, há sempre aquela fase de, epá, o que é que aconteceu aqui? E pronto, isso foi com surpresa. Depois, também, com algum orgulho, não é? Quando vemos o nosso trabalho a ser recompensado e a ser reconhecido, principalmente reconhecido internacionalmente, porque dentro de portas nem sempre isso acontece. Aliás, tinha o documentário também previsto estar, ou pensava que o tinha escrito em um festival cá dentro de portas, mas pelos vistos não aconteceu e toda a comunicação com a organização desse festival foi extremamente complicada, extremamente, ou seja, comunicação só numa via, fazer perguntas não tive respostas nunca e de repente ver o trabalho reconhecido em Munique, onde ninguém sabe quem eu sou, onde aparece lá um documentário e premeiam-no pelo valor que ele tem, acho que é que é reconfortante, pronto, e hoje em dia também uma pontinha de orgulho indisfarçado. E tem projetos para o futuro? Pensa continuar a fazer este tipo de documentários? Sim, tenho aqui algumas coisas, tenho neste momento o grande projeto entre mãos que é o Romaria do meu coração, que falava há pouco, estamos em fase de edição e portanto ainda temos aqui muito trabalho para fazer nisso, tenho um outro documentário que espero em breve também ter notícias dele para saber se vai ser produzido ou não sobre um personagem quase esquecido da história portuguesa, que é um personagem do século XIV, o Afonso Martins Alho, que de facto gostaria de conseguir ter este documentário produzido, porque é um personagem que é fulcral na génese da segunda dinastia portuguesa, e é um personagem que está completamente esquecido da história, aliás, ele é um personagem do Porto e no Porto a única coisa que o recorda é uma pequena viela que deve ter alguns 38 metros compridos e acho que o Afonso Martins Alho merece de facto bastante mais do que isso e gostava muito de ver este este meu documentário devidamente apoiado. Este meu, não, este nosso documentário, que não estou sozinho neste projeto, logicamente, devidamente apoiado. Pronto, tem mais um projeto também que passa pelos Caminhos Santiago, ainda é bastante cedo, e outro também que passa também pelo Porto e por uma empresa que já não existe no Porto, à qual também há relações familiares próximas e que também gostaria de ouvir a produzir, está tudo isto na calha, portanto, projetos não faltam, concretização de, há alguns deles sem dúvida vão acontecer, de todos, era muito bom, mas vamos a ver. Exato, agora é a ver. E a última pergunta que tenho aqui preparada é qual é que é a mensagem que pretendo deixar com esta corta-metragem? Qual é que é a mensagem? Essa é a pergunta que ainda ninguém me fez. Mas de facto, acho que a grande mensagem que eu quero deixar é mostrar às pessoas o que é isto para mim de fazer o caminho. Quando alguém pensa fazer o caminho de Santiago vou lá para pedir uma graça a qualquer ao santo. Não, nunca fiz o caminho de Santiago com esta intenção. Nunca fiz o caminho de Santiago e não fiz o primeiro caminho de Santiago e nunca o fiz por motivos religiosos de promessa de dar quatro voltas de joelhos à catedral. Não, não é por isso. Agora eu costumo dizer que quando se faz o caminho nunca devemos pedir nada mas devemos sim aceitar tudo aquilo que o caminho tem para nos dar porque mais do que tudo dá-nos lições de como devemos gostar de como devemos gerir o nosso esforço de como devemos gerir a nossa vida o que devemos carregar ou não às costas que as mochilas pesam. e quando vamos para um projeto com material supérfluo não vamos conseguir concretizá-lo. Exato. Portanto, e aí transpondo o caminho de Santiago por este documentário e eu se fosse fazer este documentário com um drone uma câmera 4K mais um microfone não sei quantos mais não ia fazê-lo. e portanto é tal coisa tive que largar bagagem para que o documentário de facto se faça e às vezes é preciso perder para conseguir ganhar. E também é um período de reflexão é um tempo que tiramos de pensar em nós e na nossa vida não é? É um tempo nosso sem dúvida e essa dimensão também é interessante e é importante e quem faz o caminho nessa perspectiva vai sem dúvida encontrar o tempo de solidão o tempo de companhia ou as pessoas que não estão as amizades improváveis o caminho da geira não é bom porque num ano ou seja no caminho da geira num ano passam mais ou menos tantos peregrinos ou menos um pedaço do que passam por dia no caminho francês portanto quem vai de facto para para encontrar alguma algum isolamento etc da geira é ótimo e aconselho vivamente preparem-se é um caminho duro um caminho bastante duro tem dias com gradientes de ordem dos 35% a subir e a descer a subir e a descer a descer destrói as pernas se não estiver preparado portanto é um caminho que não vai estar preparado felizmente filho com um amigo meu costumamos treinar juntos e portanto temos uma forma de estar muito uma forma de andar muito idêntica e aí o Adriano Carneiro foi também um suporte fundamental para conseguir levar este projeto a bom porto porque há sempre aquela altura em que precisamos levar o empurrão ou em que precisamos também lhe dar o empurrão para se fazer quem quiser ir sozinho e aconselho claramente o caminho português central ou o caminho francês onde a pessoa nunca está sozinha há sempre alguém ali à volta a dizer coisa a fazer barulho a falar connosco portanto há para todos os gostos Pedro Gil Vasconcelos muito obrigada por ter aceito este convite e por ter estado à conversa conosco